Nossa, eu indico demais os simulados de vocês, os simulados da estratégia. Eu acho que eles são parecidos com a prova. Eu acho eles muito bons também para uma preparação para o vestibular mesmo. Eu indico muito fazer as questões, que é o que vai te preparar para o dia da prova, né? Não só a matéria escrita, assim. Eu via, basicamente, as publicações de vocês no Instagram. Eu conheci vocês por lá mesmo e eu fazia outros cursinhos presenciais também. E eles falavam da plataforma de vocês que era boa para fazer simulado. Então, eu comecei a fazer por isso. Os simulados eu fazia mais ou menos uns dois por semana, que eram as duas fases, né? Que tinha na UFSC anteriormente, agora só mudou para uma. Eu usava eles, basicamente, porque eu acho que fazer questão é uma maneira de estudo ativo, né? Então, era a parte mais importante para mim. Eu fazia, geralmente, no final de semana. Eu aproveitava a semana para estudar o conteúdo e, no final de semana, fazer os simulados. Que era um jeito de ver se eu tinha realmente absorvido aquele conteúdo. Eu gostava muito dos simulados de vocês, de material. Mas eu achava o simulado de vocês muito completo. Eu achava ele bem parecido com o da UFSC mesmo. Me ajudou, tipo, bastante na minha rotina de estudo também. Calma. Agora é tudo certo. Mesmo que a aprovação não venha, você tem muito tempo para fazer. Eu acho que depois que a gente sai do ensino médio, a gente tem aquela ânsia de fazer alguma coisa. Mas tem que respirar, tem que se acalmar. Vale tudo certo. Não precisa se apurar para fazer as coisas. É só respirar, ter confiança em si mesmo e conhecer a prova também, né? E aí?